Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais. Amém. 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 Nós passamos, o carro deu um preguinho. Vamos ver se os boi passam. Vamos lá. O que foi? Tem que vir pra cá, né, hein? Isso não é água fria. Tem que fazer a curva. Se não fizer a curva, não vai. Tem que ter que eu não entro numa agulha gelada dessa aí. E vou continuar andando ainda e curtindo uma olhada. Já faltam três quilômetros pra chegar. Isso aqui é só a preparação da festa, hein? Não é nada oficial aqui, não. Esse cara de boi, né, vem meio com pressa. Esse lugar aqui, amei. Já teve o uso aqui enroscando, hein? Boiada experiente. Opa, tudo bom? E qual que é o nome da boiada? Aqui não tem como parar, não, hein? Opa! Carreiros por paixão, hein? É. Faz parte da turma, do grupo? É, qual é o seu nome? Marquinhos Gobi. De? Caturaí, Goiás. Caturaí, Goiás. Prazer em conhecê-lo, hein? Prazer a todo mundo. Ah, tá com... Sorcino bravo. Sorcino bravo ali, ó. Fala um pouquinho dessa boiada. Ela veio de lá? Não, essa aqui veio aqui de Vazan, aqui mesmo. Ela é de quem? Do Sorcino. Ah, essa. Ah, eu conheci aquela antiga, hein? Fala um pouco dela, ó. Oi? Fala um pouco sobre essa boiada. Oi. Essa boiada aqui, praticamente, com esse carro aqui, é a primeira vez que eu tava vindo, tá? Aí, essa aqui tinha uma encabeza aqui, que veio com um carro pequeno que eu tenho, tá regado de milho, uma vez, uma vez, hein? Em 2019. Agora que tá voltando de novo, né? Verdade. E o nome da boiada? Hã? O nome da boiada. Que lá é camarão carinhoso. Camarão carinhoso. Esse aqui é Paraná, onde tá, é paraíso, isso aqui é paredão, esse aqui é barcão, esse aqui é capitão, de lá comandante, ele ali é contente e de lá é treze, treze com prece. Cinco anos de boiada ou mais? É. Cinco anos, né? Aqui, na cabeceira ali, o candeeiro é o filho dele, né? Seu nome? Jonathan. Jonathan. Ele também é um dos... Olha, a turma aqui é preguenta, tem todas as festas e carreatas aqui da região, hein? O mais faz o possível. É, isso aqui é... O mais gostam demais, é bom, né? Demais, né? É bom, né? A gente veio os meninos lá do Goiás, hein, pra poder participar aqui com a gente, né? Eu vi ali, quando eu vi, e aquele grupo, Carreiros Paixão, é top, né? É. Eu não dou conta, é de acompanhar. Eu também não dou, não. É. Eu vejo que alguns ali, os baloncinhos, o do Geraldo, é o... Aliás, tem muitos, é o Hernandes, o Geraldão. É, ali é... Mas é isso aí, ó. Se quiser seguir, obrigado e boa festa, hein? Opa! É da mesma família? Ah, tá. Da turma lá de Goiás. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Boa festa. Ah, é isso aí, da Molândia? Da Molândia. Ah, é isso aí. Também? Não, não. Ah, é, daqui da região mesmo. É amiga aí da... Da turma. O pessoal hoje está bem mais consciente, prefere. Ó, mais um carreiro conhecido aqui. Mais uma festa, hein? E aí, o senhor não veio com carros de boi, não? Não veio com carros, né? É. É um car famoso, hein? Outra boiada. Pessoal, aqui está gostando de boiada preta, hein? É, pode observar que tem número, só que não tem uma sequência. Só na chegada que eles vão cobrar a sequência dos carros. E aí, o senhor não veio com carroso. E aí, o senhor não veio com carroso. Agora, o senhor não veio com carroso. E aí, o senhor não veio com carroso. Ah, ah. Tá pronto? Tá pronto? Um braço! Vamos lá, hein? Ooooooooooooooooooo! o meu povo vamos bater um dedinho de brosa aqui fala o nome por favor e fazenda é o jonathan de minas gerais e aqui do goiás dois anos diferente é ali é o paizão dele é o famoso auxílio braga amigo marquina do goiás também a esses aqui a gente aconteceu alguma coisa diferente esse ano na festa diferente é que eu venho prestigiar nós está junto nós aí carriando a nossa festa outro do goiás não então vamos fazer um favor aqui pra aliás eu acho que até conversei com deles mas fala cidade e região lá santa rosa santa rosa aí gosta de participar da romaria também eu tô vendo aqui é o símbolo gosta de manter as tradições juntamente com a religião é o suporte o pilar de toda a família verdade é que vocês acharam dessa festa hoje mas se deus quiser agora para frente todo ano se deus quiser é isso aí ó sejam bem-vindos só assim aqui é já uma figuraça aqui tarimbada que tá aqui para todas as festas né graças a deus sempre a gente vem é quando eu a gente fica muito satisfeito né é só assim eu eu já eu conheço aquela boiada uma boiada uma boiada não é só assim eu já eu conheço aquela boiada uma boiada não é só assim eu já eu já eu conheço uma boiada antiga ali subindo a a serra lá da boa vista boiada bonita bem cheia carro bem 4 aí ele ele não vai mais com aquela boiada mas tá com outra boiada bonita e essa boiada aqui ela se deus quiser eu te ver com boiadinha no ano que vem eu quero tá subindo com um carro carregado também e bem cheio bem treinada carreiro experiente sabe é carreiro experiente sabe sabe se lá bem é para quem não conhece é o filhão dele carreiro em família é fala um pouquinho ainda que você tá achando de tudo é para o seu pai é depois de dois anos né sem a festa graças a deus esse ano acontecendo só tem a agradecer primeiramente a deus meu pai aqui e se deus quiser cantar junto muitos anos ainda cria a graça de deus nossa senhora amém é é boa as festas é e aqui são mais é os amigos todos carreiros paixão é a turma lá é isso aí é uma família é isso aí boa chegada é já tão tá bem próximo lá eu acabei esquecendo da da turma lá mas deu tempo voltem sempre em deus quiser carro de boi aí carro grande é roger correia convido você para se inscrever no nosso canal e dá um joinha para que ele cresça cada vez mais e aí e aí